É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a esta nossa reflexão sobre as palavras de Jesus Cristo. No Evangelho deste domingo, Jesus Cristo alerta as pessoas que estavam comentando sobre os enfeites do templo. Sobre as coisas que estavam, por fim, em razão do seu nome. Jesus Cristo pede para serem firmes nas perseguições e injustiça. O que irão sofrer por anunciarem a boa nova. A tarefa principal do discípulo é manter-se todos os dias na fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, pois é permanecendo firme para ganhar a vida. Jesus deixa claro aos seus discípulos que não precisam se preocupar com o que se pode acontecer com eles, pois terão consigo a proteção de Deus. E eu desejo a você essa coragem, essa firmeza, essa persistência no caminho, no discipulado de Jesus Cristo. Paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.